Bem, mudança de planos, a Comissão de Constituição e Justiça vai tentar votar hoje a proposta da nova Previdência. A reunião para discussão do assunto ontem durou 12 horas. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias. Um bom dia a todos. Olha, a expectativa é que essa votação realmente aconteça hoje, mas o embate continua aqui na Câmara. A intenção dos governistas é concluir esse assunto logo, o quanto antes, mas a oposição quer adiar para a semana que vem. Uma nova sessão da CCJ foi convocada para daqui a pouco, às 10 horas. Tudo vai depender do quórum e também da negociação entre os parlamentares. Ontem foi um dia intenso, a discussão dessa pauta foi encerrada depois das 11 da noite. 88 deputados falaram em mais de 12 horas de debate. Essa fase foi encurtada por uma estratégia de parlamentares de partidos da base aliada, principalmente do PSL, que abriram mão de discursar para tentar agilizar a tramitação. Antes disso, a oposição, no caso o PSOL, chegou a obstruir os trabalhos da comissão, pediu a leitura da ata da sessão anterior e apresentou sem sucesso requerimento para retirar a matéria da pauta. Bom, agora só falta a votação do parecer do relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, que recomenda a aprovação do texto. Se for aprovada, a proposta da reforma da Previdência seguirá para a comissão especial, onde o conteúdo será discutido e também alterado. Selma Dias para o Brasil em Dia.